Você nunca teve assim, apesar de que você era a frente da banda, o criador dos brazas do forró, você nunca teve a vaidade de querer aparecer mais do que cantor e nunca travou nenhum cantor também, não é? Não, não. Você deixou o cantor à vontade e o cantor ser estrela. E eu percebo uma coisa nas suas atitudes, no seu comportamento. Os cantores que tentavam ser maior do que a marca brazas do forró, eles mesmo sumiam. Ao passo que ele ganhava sucesso, que isso é natural no ser humano, o cara quer viver, e entender, eu faço sucesso. Tem o jeito de sonhar, né? É, tem o jeito de sonhar. O problema é que alguns cantores pensam que são maiores do que a marca, não é? Eles pensam que eles querem a frente. Até que às vezes acontece isso, mas a maioria das vezes não acontece. Ajuda, né? Ajuda. Aí o cara tá numa boa, ganhando seu dinheiro, tá trabalhando todo dia, bem dizer, ganhando seu dinheiro pra assustar sua família aí, não, eu vou montar uma banda. Vou montar uma banda que o brazo tá ganhando dinheiro e eu vou ganhar também. Aí é onde o cabra quebra a cara. Aí muitos e muitos fizeram isso. Eu não conheço nem, só conheço um que se deu bem. O Toca do Vale. O Toca do Vale, porque ele já era conhecido. A junção do Toca com você é algo que depois fizeram, como o Xande fez com o Riquelme, né? O relacionamento dos dois no palco. E o Toca tinha uma sintonia com você muito grande. Dá o jeito de falar nisso. Que tinha gente que esperava a hora do Toca cantar pra você tocar com ele. Era. Porque pra ele é um casamento perfeito, né? Pai, casou a voz com a sanfona, casou a sanfona com a voz, né? Exatamente. E ele mesmo fala isso aí. Ele fala pra todo mundo que já trabalhou com muitos sanfoneiros bons mesmo, boca cheia. Mas pra fazer o que eu fazia mais ele, ele não encontrou nenhum ainda. Ele cansou de falar isso. Eu digo, tu tá com o resto. Não, sanfoneiro. Ele me chama, sanfoneiro. Não, sanfoneiro, tu falando sério. E eu digo pra todo mundo aí. O cara fica pensando que eu tô com putaria, mas eu tô falando sério. Porque deu certo a minha debilização com a garganta dele. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?